Mais uma vez, cobrindo o cruzeiro, viagem, não sei o que, e o cruzeiro fretou um avião, então eles vão pra Chapecó. E dizem que Chapecó é muito complicado de aterrissar, porque venta muito, inclusive lá quando chove não tem jeito, neblina e tal, até aí tá ok. Estamos indo, dia lindo e tal, e na hora de aterrissar, o pessoal começou a brincar comigo, ah, esse avião tá muito rápido, e aí, Eduardo, esse avião tá muito rápido, e aí, Eduardo. Fernando, do nada, assim, onde fica a torrezinha lá de comando, os caras, ela tava à minha direita, do nada, ela foi mudando, a situação, a gente tá meio errada, e deu um silêncio. Na hora que desceu, eu chamei o comissário, eu vi que tava todo mundo com o olho um pouco assustado, chamei o comissário, ele pegou e falou, não, é porque a gente pegou uma tesoura de vento, ou seja, o avião aterrissou de lado. Nossa! Tira! Aí, ali eu peguei todo aquele medo, toda aquela pressão que eu tava fazendo pra segurar, pra não fazer na calça, na hora de descer, todo mundo caladinho, aí eu falei, ah, é, mostrou-se, eu, quem tem, tem medo, ali, que pavor. E parece que persegue, né? E detalhe, a boca formiga, eu não sinto o pé, é tenso o negócio, e eu vou fazer, posso confessar uma coisa? Pode. Quando eu viajo de avião, a gente vai aqui da rádio, enfim, eu sempre vou ao lado do Guilherme Mello e eu pego na mão do Guilherme Mello e aperto a mão dele. E o Guilherme Mello me prejudicou muito em uma dessas viagens, porque algum gênio da rádio deixou pro Guilherme Mello comprar as passagens pra gente ir pra Porto Alegre pra fazer uma semifinal de Copa do Brasil Cruzeiro Internacional. Ok? Ok. Viajamos, saímos daqui, na hora de decolar, tempo fechado, eu segurando a mão do Guilherme até firmar. Depois que firma, ou seja, quando o avião aterriza lá no outro aeroporto e tá todo mundo descendo, aí eu paro. Ali, a gente desce no aeroporto de São Paulo, que tem tudo, tô indo conversando com ele, tal, não sei o que, tô olhando lá, né, qual que vai ser o portão que eu tenho que ir. Do nada, a gente tem um lugar que faz assim, vai pra direita e vai pra esquerda. Eu comecei pra esquerda, que era o número do meu portão, e o Guilherme Mello começou e foi pra direita. Eu olhei pra ele e falei, ô Guilherme, você tá indo aí? Não, é o portão tal. Eu falei, não, Guilherme, é o portão tal. Você acredita que o Guilherme conseguiu comprar duas passagens? Separada? Por exemplo, poltrona 1 e 2, vamos supor, tá? Só que a 1 de um voo e a 2 do outro. Meu Deus do céu. Meu Deus? Coisas de Guilherme mesmo. Meu Deus? E quem senta do meu lado? A vovó que não tem medo. Ali, eu lá sentadinho e a vovó tá assim, ei, tá chovendo, né? Isso em São Paulo, ali, ué, tá chovendo. É, costuma dar problema. Sabia que foi nesse aeroporto, quem com o avião, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, passou, bate. Falei, moça, informa. Ô dona, não tem. Não precisa, né? Não tem necessidade. É porque ou é subindo ou é descendo. Lá em cima tá de boa. Quando desce, ou quando... E sabe essas pessoas assim que tentam? Você tem medo? Aí eu, pavô. Ela, não, mas pode ficar tranquilo, porque quando chega a nossa vez. Eu mesmo, já tive uns oito acidentes de carro, dois eles me deram como morto, eu pensei assim, a senhora senta do meu lado, nesse voo. Ô Alê, que sofrimento pra chegar em Porto Alegre. Na hora que o avião decolou, como tava chovendo muito, a asa balançando, ela ficava assim, tá igual um passarinho baterado. Ô Alê, eu, se tivesse bebida, eu tinha pedido, não dá. Não dá.